Faz eu perder o juízo, mexe com meu coração Faz eu perder os sentidos, tira minha vida Matando suavemente, cantando suavemente A canção E de repente eu ouço aquele som chegar E de repente existe música no ar A voz em meus ouvidos, tira minha paz Faz eu perder o juízo, mexe com meu coração Faz eu perder os sentidos, tira minha vida Matando suavemente, cantando suavemente A canção E pelo corpo inteiro Eu sinto até a voz E o que vem primeiro é nada além de nós Eu tento não ouvir Mas a canção me vence Faz eu perder o juízo, mexe com meu coração Faz eu perder os sentidos, tira minha vida Matando suavemente, cantando suavemente A canção Na 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 Faz eu perder o juízo, mexe com meu coração Faz eu perder os sentidos, tira minha vida Matando suavemente, cantando suavemente A canção Faz eu perder o juízo, mexe com meu coração Faz eu perder os sentidos, tira minha vida Matando suavemente, cantando suavemente A canção Faz eu perder o juízo, mexe com meu coração